Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Então vamos dar condensão ao nosso projeto, ok? Da vez passada nós terminamos aqui, na parte onde nós criamos a função CRUD em Python, ok? Então, criamos a nossa conexão com o banco de dados, já temos as nossas funções que nos permitem inserir dados, atualizar os dados, deletar dados, ver dados e também como ver itens individuais, ok? Então, essa parte aqui, a parte que posso chamar aqui, a parte do back-end, ok? Essa aqui que se chama-se back-end, tudo que tem a ver com conexão, com banco de dados e outras coisas, chama-se parte do back-end, ok? Já terminamos agora, ok? Vamos começar, é a parte gráfica, ok? Vamos desenhar esse senhor aqui, ok? Vamos começar a desenhar o nosso aplicativo, ok? A parte gráfica. Então, primeiramente, o que vamos criar é uma janela vazia, ok? Como podemos ver aqui. Mas, como sempre, ok? Antes de tudo, como eu tinha dito, para quem quiser dar condensão do projeto sem ter que depender de mim, ok? Sem ter que esperar que eu lance um novo vídeo. Tem aqui o guia, ok? Que ensina como você pode criar esse mesmo aplicativo, ok? Ensina passo a passo de como você pode criar, ok? Então, quem quiser adquirir isso aqui, veja simplesmente o link na descrição. Ou então, pode ir no nosso website do canal. Também tem o mesmo projeto que está lá, está lá postado. Então, você pode ir lá, pode fazer leitura, caso você também tiver alguma dúvida, simplesmente comenta que eu estarei lá também para poder ajudar, ok? O site www.usandopai.com O link também está na descrição do vídeo. Ok, muito bem. Então, voltando ao que nos interessa, ok? Como eu disse, vamos criar agora a parte gráfica do nosso projeto, ok? Que eu posso assim dizer o front-end do projeto. Onde nós vamos ter o seguinte, ok? Vamos lá ver. Vamos começar, primeiramente, criando essa janela vazia. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ok? Aqui, eu vou criar um novo ficheiro Python, ok? É o melhor que eu já criei, que é esse aqui, o main.py. E como eu sempre faço em todos os meus projetos, ok? Para evitar perdermos tanto tempo com a parte do desenho. Aqui, eu disse, se você está a fazer esse projeto, não quer dizer que você já é intermediário em Python. Então, o melhor que eu já tenho conhecimento é TIC Inter. Então, para começar, eu fiz aqui, ok? Aqui eu importei o TIC Inter. Então, o melhor que eu importei o TIC Inter, aqui, as duas coisas mais importantes, são essas duas linhas. E aqui eu defini algumas cores que eu vou usar ao longo do projeto, ok? Para evitarmos lutar com as cores, ok? Então, também não se preocupa. Esse código aqui, ok? Eu deixarei na descrição do vídeo para que você possa copiar e simplesmente dar continuação na parte mais importante, ok? Ok, perfeito, então. Sendo isso, vamos começar com o desenho, ok? Vamos criar, primeiramente, uma janela vazia, ok? Isso vai ser o seguinte. Vamos lá ver. Para criarmos a nossa janela, vou comentar aqui, ok? Eu vou comentar, criando janela, ok? Isso vai ser criando janela. Vou dar zoom para que possam ver. Vou minimizar essa parte aqui, para que seja grande, ok? Perfeito. Então, acho que assim vocês conseguem acompanhar. Ok, perfeito. Então, a primeira coisa que nós vamos criar, vou criar uma valenda e chamar a janela. Aqui eu vou chamar janela. Essa janela será igual a... Vou usar o ticket que nós importamos aqui, aqui por cima o ticket. O ticket, vou abrir e fechar, ok? Perfeito. Então, após isso, vou definir o título da nossa janela. Isso vai ser janela. Ponto title. Title que serve para definirmos o título, ok? Janela. Title. Eu, normalmente, o título eu gosto de deixar vazio, ok? Porque acho que fica um pouquinho feio vendo o título aqui por cima. Aqui. Se aqui já temos o nome do aplicativo, vai que mais tem um título aqui. Então, acho que fica um pouquinho feio a razão pela qual eu não gosto de dar título. Deixo mesmo assim vazio. E depois disso, vou definir o comprimento, ou menos, a largura e o comprimento. É mesmo isso, né? Largura e comprimento. Largura e altura do aplicativo, não é comprimento, ok? Então, isso será geometry, ok? Janela, ponto geometry. Tenho aqui. Vou abrir e fechar. O primeiro serve para a largura, ok? Então, vou dar uma rola de 900. Isso é 9000. Depois, eu vou pôr o x aqui, no meio. E vou dar um comprimento, ou menos, uma altura de 600, ok? Faço isso. E salvo. Então, após isso, irei configurar também o background da janela, ok? Vou meter janela. Janela, ponto, ok? Configure. Como é que você configure? Está aqui, config. Configure, que é isso aqui. Ela, ponto, configure, faz isso aqui. E depois disso, vou definir aqui o nosso background. O que eu vou escrever aqui dentro. Background. Background. Está aqui o background. Será igual a... Como eu disse anteriormente, tem algumas coisas que eu defini aqui. Então, para o background, vou usar essa cor aqui. O nome. Aqui os nomes. Acho que, a partir daqui, os nomes estão errados, ok? Mas, aqui em cima, estão certos aqui. Esqueci. Que cor é realmente isso aqui. Então, não se preocupe muito com o nome que está aqui em frente, ok? Esse azul, desse azul, mas aqui nos verdes, não sei. Acho que essa cor não é verde. Então, vou pôr aqui. Aqui, para o background, vou pôr o core 9, ok? Essa cor aqui de baixo. Faço isso, se for salto. Então, após isso, se nós vemos aqui o nosso aplicativo, ok? Eu não consigo alterar o tamanho da janela. Então, para usar essa mesma função, acompanha aqui. Para usar essa mesma função, vou fazer o seguinte, ok? Janela. Janela.resize. Resize. Justiça aí. Que é esta aqui. Abre e fecho. Vou meter width. Temos aqui. Width vai ser igual a falso. Falso, ou falso, deve ser maiúscula, ok? E altura, wait, será igual também a falso, ok? Então, dessa maneira aqui, eu não posso... Ele vai bloquear essa opção aqui, ok? Essa opção de alterar o tamanho da janela, ok? Vai ser um tamanho constante, dessa maneira. É, vou voltar aqui para... Meu filho, quando estás? Acho que eu sei. Ok. Após essa função... Ok, então. Após essa função aqui, é... Ok, perfeito. Então, após essa função, vou ter a seguinte janela. Ponto main loop, ok? Para que o nosso aplicativo possa voltar. Faço isso, vou salvar. E agora eu vou executar para testarmos, ok? Se eu executar, vamos lá ver. Caso de... Ok, muito bem, perfeito. Já temos a nossa janela, ok? Nesse bar. Então, vamos aplicar um estilo aqui, ok? Nessa janela. O estilo que eu vou usar vai ser o seguinte, ok? Para estilo, vou criar uma variável chamada style. Esse style, ele será igual a... A ttk, ttk. Esse ttk que importamos, que está aqui, estou a usar para... A razão pela qualidade que eu importei ele, para poder usar o style, vai ser igual a style. Está aqui o style. Vai ser igual a style. E vou passar aqui agora a minha janela aqui. Olha, eu quero aplicar o estilo. Eu quero aplicar o estilo para essa janela aqui, ok? Então, vou pôr janela. Ok, perfeito. Então, assim que eu já tenho esse objeto aqui, vou usar agora o style. O style será igual a .team, ok? Que é o tema, team. Faço este theme use, ok? O que eu vou usar, não vou criar. Theme use. Vou abrir o estilo, o que eu vou usar é o estilo chamado claim, ok? Estilo claim, não é claim, mas em clã. Dessa maneira. Perfeito. Então, de agora, por enquanto, se eu usar o estilo e rodar o programa, não irá me ver muita diferença, ok? Mas com o tempo, vocês poderão notar diferença em alguns componentes, ok? Então, vou executar isso para vermos o que ele tem até agora. E aí. O estilo já está tudo aplicado, ok? Como eu disse, não vão notar nenhuma diferença. Ok, perfeito. Então, o próximo passo que vamos fazer, deixa eu controlar o aplicativo principal. Muito bem. Já temos a nossa janela. Agora, o que vamos criar é o seguinte. Vamos lá ver. Vamos criar alguns frames, ok? Vamos criar uns 3 frames, ok? O primeiro frame, onde vamos ter o nome do aplicativo e esse logo aqui, ok? O segundo frame, vamos ter essa área aqui, esses campos. E o terceiro frame, onde nós vamos ter essa tabela aqui, ok? Que vai nos apresentar os itens ou as coisas, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar primeiramente o primeiro frame, depois o segundo frame e o terceiro frame. Então, para isso, vamos ter o seguinte, ok? Eu virei aqui. Vou comentar, como sempre. Faço isso, comento, vou meter criando frames, criando frames. Pode ser. Então, para criar o frame, vou criar o primeiro frame, eu vou chamar de frame em cima. Frame em cima. Ele vai ser igual a frame. Abrir e fechar. Vou passar a janela como o primeiro parâmetro. Depois, vou meter uma largura de 1043, ok? E vou dar uma altura de, como é algo de cima, ok? Vou dar uma altura pequena, ok? De 50. E background, que é o BG, vou definir como a cor 1, ok? Que é branca. Cor 1. E o estilo que eu vou usar para esse frame aqui, ok? Ele vai ser o estilo flat. Flat. Dessa maneira. Perfeito. Vou salvar. Então, agora é isso. Depois disso, vou posicionar esse frame para dentro da nossa janela, ok? Faço o frame. Vai ser igual a ponto. Read. Frame.grid. Vou abrir e fechar. Aqui, vou pôr o meu row. O row vai ser igual a 0. Faço a vírgula. E a coluna vai ser igual. Colum. A coluna vai ser igual a 0. Perfeito. Então, já temos o nosso primeiro frame, que é o frame em cima. Se eu rodar isso aqui, vamos lá ver o que eu poderia ter. Já. Já temos aqui o nosso primeiro frame, que é o frame em cima. Já está aqui. Agora, vamos criar o segundo frame, que é o frame. Meio. O frame do meio, onde vamos ter esses senhores aqui. O frame do meio, onde vamos ter esses senhores aqui. O primeiro senhor já metemos, que é essa parte aqui. Agora, vamos ter o segundo frame, onde vamos ter esses senhores aqui, ok? Vamos lá ver. Então, para isso, eu sei o que eu gosto do copy e paste, que significa copiar e colar. Vamos simplesmente copiar isso aqui e vamos reusá-lo, ok? Aqui, em vez de chamar de frame em cima, eu vou chamar de frame em baixo. Frame em meio, desculpa. Frame em meio, ok? Faço isso. Então, aqui está no primeiro row. Esse aqui vai no segundo row. Row significa linha em português, ok? Coluna. Column, que significa coluna, ok? Então, aqui eu vou manter o tamanho. Simplesmente a altura que eu vou alterar um pouquinho. Vou dar de 303, ok? E depois disso, eu vou usar aqui, depois da cor, ok? Vou usar um novo atributo, que é o paduai. Paduai. Vou dar um paduai de 20, ok? Vai ter uma distância assim entre os dois, ok? Que é essa aqui. Vai ter, ele vai ter uma distância, como se fosse uma linha, algo assim do gênero, ok? Uma distância de 20, paduai 20. Tem um, não posso esquecer a viola, ok? E o estilo eu vou manter, do resto eu vou manter. Eu virei aqui dentro, ok? Tenho aqui a coluna. Depois da coluna, também vou usar aqui, paduai aqui dentro, ok? Paduai vai ser igual a 1, ok? Para dar, como eu disse, o que eu queria ser feito aqui, esse espaçozinho aqui, como se fosse uma, vai ficar como se fosse uma linha, ok? Esse simples espaço. Então, vai dar, vou dar um paduai de 1, ou melhor, vou dar ou vou meter. Ou vou pôr, tanto faz, ok? Acho que entenderam, ok? Pdx, pdx, ok? Padx, melhor eu dizer. Vai ser 0. E vou usar o estilo stick, ok? O stick é posicionamento, ok? Então, ele será colocado, colocado, metido, colocado ou metido. Tanto faz, como sempre. Acho que vocês entenderam. Ns e w, ok? Faço isso. Muito bem. Que significa North, South, East and West, ok? Que significa Norte, Sul, Este e Oeste, ok? Ok. Fica assim, dessa maneira, pessoal. Então, após isso, vamos executar para ver o que nós temos como resultado. Ok. Perfeito. Então, aqui, essa linha que eu estava sempre me referindo. Está aqui, já tem essa linha aqui, essa linha pequena. E esse aqui é o nosso segundo frame, ok? Agora, vamos criar o terceiro frame onde vai ter, onde já é posto o quadro, ok? Porque esse frame aqui. Após isso, eu vou salvar. Vamos fazer a mesma coisa, ok? Vamos fazer o uso, ok? Reuso do quadro. Vamos copiar essa linha aqui. Vou dar um pouquinho de espaço. Vou colar, ok? Vou ainda fechar isso aqui. Após isso aqui, isso aqui eu vou chamar de frame baixo. Frame baixo. Você sai e vai ser frame baixo. Perfeito. Frame baixo. E vou manter tudo aqui. Aqui apenas, aqui eu vou, em vez de 303, vou por 300 apenas. Aqui eu vou manter esse pad Y aqui. Esse pad Y de dentro, vou remover, ok? Eu removi o pad Y de dentro. E aqui já não mexo nada, ok? Vindo aqui embaixo, esse aqui vai sair do row 1, fica do row 2. A coluna vamos manter. O pad Y aqui, eu vou remover esse 1. Vou pôr para 0, ok? O pad X, eu vou remover esse senhor aqui. Vou pôr 1, ok? E o stick, vou manter, ok? Após isso, vou executar para vermos o que vamos ter, ok? Vamos lá ver. Se eu executar... Já está tudo completo. Tem aqui uma linhazinha pequena aqui. Então, temos aqui o primeiro frame, o segundo frame, o terceiro frame. Perfeito, ok? Agora, por último, a última parte que vamos trabalhar nesse vídeo aqui, é vamos escrever aqui na parte onde vamos pôr o logo, ok? Do nosso aplicativo e o nome, ok? E agora, essa parte aqui, onde vamos ter os campos, o formulário e a tabela, vamos fazer no próximo vídeo, ok? Muito bem. Então, vamos tratar primeiro aqui, vamos tratar em pôr o logo e o campo, ok? Ou e o nome do aplicativo. Então, para tal, eu gosto muito de usar a biblioteca Pilo para manipular imagens, ok? Eu acho bastante fácil, ok? Usá-la. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, ok? Você terás que instalar a biblioteca Pilo, ok? Terás que instalar a biblioteca Pilo na sua máquina. Eu já tenho, então não vai ser necessário eu instalar. Então, para você instalar a biblioteca Pilo, terás que fazer o seguinte, ok? Deixa eu fechar isso aqui para poder estimular. Terás que ir, vou limpar aqui, vir. Você terá que ir no seu próprio comando ou no seu terminal, ok? Terás que escrever tip install pillow. Dessa maneira aqui, ok? Depois dar o enter e ele vai fazer a instalação automaticamente. Caso você não tenha, ok? Então, caso você tenha, não é necessário instalar, simplesmente possível, ok? E também não se preocupe, não se preocupe, deixarei esse comando aqui na descrição do vídeo. Mesmo também com o link que fala sobre a biblioteca Pilo, ok? Como você pode manipular imagens. Deixarei esse link na descrição do vídeo, ok? Então, voltando aqui. Então, terás que importar o Pilo aqui, ok? Para dentro do script. Então, isso vai ser from, ok? From Pilo, dessa maneira aqui. From Pilo, import pillow. Desculpa, não é import pillow. O que eu quero é a imagem. Import image, vir. Depois vou ter o image TK. Image TK. TK, 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 TK. TK. Ah, está aqui o image TK. E pronto, ok? É isso que nós vamos usar. Nós vamos usar esse image e o image TK, ok? Então, para o logo que nós vamos usar aqui, ok? O site onde eu baixei esses íconos. Vamos usar esse ícone aqui, ok? Como é inventório. Inventório ou inventário? Inventário, ok? Como é inventário, ok? O site onde eu baixei esse logo aqui, eu deixarei na descrição do vídeo, ok? Onde você pode ir também procurar esse logo aqui e baixar o seu logo que você gostaria, ok? Lá tem diversos íconos que você pode usar para todos os aplicativos, ok? E não vou abrir o site por uma razão. Estou sem internet. Razão pela qual, que eu costumo levar muito tempo para poder postar os vídeos aqui. A situação da internet é mesmo difícil, ok? A internet aqui na minha cidade, no meu país, é muito puxado, que é Angola. Então, deixarei simplesmente o link na descrição do vídeo. E do momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho internet, infelizmente, para que eu possa demonstrar como vocês podem baixar esse ícone, ok? Mas não se preocupe, deixarei o link na descrição do vídeo, ok? Desculpa por isso. Ok, perfeito. Então, eu como já tenho aqui o ícone, apenas vou fazer o uso do ícone, ok? E para fazermos o uso, vamos fazer da seguinte maneira, ok? Deixa eu ver. Ok, muito bem, então. Nós vamos fazer o seguinte, ok? Vou dar aqui um espaço. Aqui eu vou comentar. Eu vou dizer o seguinte, ok? Abrindo. Abrindo a imagem, ok? Nós vamos abrir a imagem. Vamos acessar essa imagem aqui, porque vamos usar como logo do aplicativo. Deixa eu me fechar isso da vez passada. Mais quem? Será que o daquilo manda? Ok. Não, vou salvar. Acho melhor salvar o quê? Aqui isso também, da vez passada. Vou salvar só. Já, ok. Então, nós vamos usar essa imagem aqui. Eu tenho aqui o quê? Como logo do aplicativo. Então, vamos fazer o seguinte, ok? Aqui eu vou comentar abrindo a imagem, ok? Então, para acessar essa imagem, eu vou criar uma variável chamada AppImage, ok? App, img, img, ok? Vou meter img, i, i, o, img, ok? Desculpa, eu confidei em inglês. Img. Então, aqui eu vou chamar de image, ok? Img, ok? Img, ok? Ponto, open. Essa parte aqui, eu estou abrindo a imagem, ok? Estou acessando a imagem. E o nome da imagem é, qual está aqui? Inventório, ok? Inventório.png. Então, para evitar escrever a lugar, eu vou simplesmente copiar isso aqui. E aqui deve estar dentro das aspas, ok? Pôr-se duas aspas, ou aspas normal, ou aspas simples, não faz nada, ok? Mas deve estar dentro das aspas, para que você não tenha nenhum erro, ok? Muito bem, então. Depois disso, faço isso. Dessa maneira que eu já acessei a imagem. Agora, eu vou fazer a utilização dessa imagem aqui, ok? Vou preparar essa imagem para que eu possa usar aqui dentro do TKinder. Então, após isso, eu vou usar o AppImage, de novo, ok? Então, eu vou criar uma variável chamada AppImage, com o mesmo nome, ok? AppImage, de novo, vou chamar .resize. Eu estou usando aqui o Resize, para que eu possa alterar o tamanho dessa imagem, ok? Livremente, ok? Caso eu gostaria de alterar aqui, para que essa imagem seja um pouquinho mais grande ou pequena, então, eu vou usar o Resize para me ajudar nisso, ok? Para que eu não tenha mais que em um website, ou talvez um aplicativo, para que eu possa mudar o tamanho da imagem, também, se eu gostaria de... talvez reduzir o tamanho da imagem. De razão pela qual que eu disse, usando o Pilo, facilita bastante. Porque eu posso alterar essa imagem em qualquer tamanho que eu venha quiser, ok? Então, aqui eu vou alterar essa imagem em uma dimensão de 45 de largura e 45 de altura. Perfeito. Então, após isso, vou criar de novo o AppImage, ok? App-i-m-g, ok? Esse App-i-m-g, eu vou chamar de img, de novo, ok? Eu vou chamar de image, desculpa. Image-tk, ok? Agora, eu vou fazer o uso do image-tk, esse que nós queremos importar aqui em cima, ok? O image-tk. Esse image aqui foi o primeiro que nós importamos aqui, que me permitiu abrir mais. Agora, esse image-tk é para me permitir, para que eu possa usar dentro do T-K, ok? Então, esse image-tk vai ser ponto, a foto, foto-image, que é esse aí. Vou abrir, vou passar essa variável aqui, ok? O image, para dentro. Essa imagem que eu tenho. Vou passar para dentro dessa variável. Então, dessa maneira aqui, eu já posso usar essa imagem para dentro do T-K, ok? Então, agora, vou criar um label, ok? App-logo, esse label chama de App-logo, ok? Esse App-logo vai ser um label, ok? Esse label, vou pôr-lo no frame, vou pôr ou vou meter? Tanto faz, acho que vocês entenderam. Mas acho que vou pôr... E aí, tu acha que sei em português? Ok. Vou pôr ou vou meter? Tu vai me confundir, ok? Acho que é meio vou pôr, ok? Vou pôr ou vou meter? Ok, saber, quem sabe de jeito, a melhor forma de dizer isso, ok? Me ajuda aí nos comentários, como é que eu posso dizer isso, ok? Ok, esse label, vou pôr no frame em cima, ok? Vou pôr ou vou meter, tanto faz, ok? Quem sabe a resposta, a forma certa de dizer, me ajuda aí, põe nos comentários, ok? Ok, então isso vai ser image, a App, image, ok? Vou assistir essa imagem aqui, ok? Essa imagem que eu tenho, image, img, ok? Viu lá, o texto, o texto, não é texto, mas texto, o texto vai ser o seguinte, ok? Vou chamar de inventório, vou dar um... Fique muito atento dessa parte aqui, ok? Eu aqui tô dando um espacozinho, ok? Aquilo tava assim, ó, eu dei um pouquinho de espaço, e depois vou chegar aqui inventário, inventário, inventário doméstico, doméstico. E, até esquece que o meu teclado tá em inglês, então, acento, inventário, leva acento. Vou tentar trocar, sei lá se vou conseguir. Ah, tem, português, 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 deixa eu tentar o brasileiro. Inventário, onde que está o acento? Pô, encontrei o quê? Inventário, doméstico, doméstico, ah, acho que também é doméstico, leva acento. Doméstico, acho que é doé, doméstico, não, doméstico, ah, ok. Doméstico também leva acento, ok, consegui pôr uso acento. Vou voltar de novo o teclado para inglês, ok, voltou. Então, aqui nesse, nesse level, ok, já tem o nome do app, já meti também a imagem do app, e agora vou botar aqui um width, ok, para esse meu level, vou dar um width de 900, ok, 900, 900 ou 900? Quem sabe também é a melhor forma de dizer, me ajuda aí nos comentários, ok, vai ser 900. E depois vou também pôr mais uma outra propriedade chamada Compound, que vai me ajudar, pôr a imagem do lado esquerdo, lá do que é, Compound, Left, o estilo que eu vou usar aqui, o Relief, vou usar o estilo Razer, ok, Razer, dessa maneira aqui, e o Anchor, para a letra, o Anchor aqui eu vou usar o NW, que é Norte e Oeste, que significa Norte e Oeste, ok. E a fonte que eu vou usar aqui vai ser a fonte Verdana, deixa eu encostar mesmo aqui, para que vocês possam ver. Aqui vou usar a fonte Verdana, deve estar dentro de parênteses, dentro de aspas, vou usar o Verdana, 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 um tamanho de 20, e vou pôr negritar o que é, que é o Bold, dessa maneira aqui, perfeito. Então, após isso, vou pôr aqui o meu vírgula, a minha vírgula, essa é a minha vírgula, ok. E o BG, o BG vai ser cor 1, que é o fundo, ok, a cor do fundo, vou pôr cor 1, e o FG, que é a cor da letra, vou pôr cor 4, que é cor preta, ok, cor 4. Essas cores, como eu disse, definimos lá em cima, ok. Ok, após isso, perfeito. Agora, eu terei que pôr esse senhor aqui, que é dentro da janela, ok. Então, upload, aqui o meu upload vai ser a ponto. Aqui eu vou usar o sistema Place, ok. Eu gosto com Place, Place dá liberdade a ser polo em qualquer lugar que você bem entender, ok. Eu vou pôr Place na coordenada X, 0 e na coordenada Y igual também a 0, ok. Isso é menos, deve ser igual. Ah, está aqui, encontrei o senhor. Ok, deve ser menos. Deve ser igual, não é menos, ok. Acho que entendi ela. Mas faço isso. E agora eu vou salvar e executar, vamos lá ver, qual será o nosso resultado. Se vamos ter algum erro ou não. Ok, perfeito. Já temos aqui o nome do aplicativo, temos aqui o inventário doméstico. Então, vamos lá ver, comparar os dois, um fica aqui, outro fica aqui, vamos lá ver. Como podemos ver, essa parte aqui de cima, que é essa aqui, já concluímos. E só nos falta esse, vamos, no próximo vídeo vamos criar esse formulário aqui, ok. Vamos criar esse formulário aqui. E também, vamos pôr a tabela para dentro do nosso, do nosso projeto, ok. E depois disso, iremos ver o que vamos fazer, ok. Então, esse que tudo isso aqui vai chegar no próximo vídeo, ok. Então, por enquanto, para que o vídeo não seja tão longo, para que vocês não se aborreçam, vamos ficar por aqui, ok. Como vocês têm visto, ok, tenho tido alguns problemas de postar vídeos constantemente, por causa da internet. Hoje eu não estou mais na Índia, agora estou, agora portanto no meu país. Então, aqui a internet é um pouquinho mesmo difícil, ok. Tenho encontrado, tenho tido muita dificuldade, porque aqui a internet é muito puxado, ok. O preço é muito alto. Então, razão pela qual que tenho atrasado muito, para que eu possa postar vídeos, ok. Como eu disse anteriormente, eu não sou trabalhador, eu sou estudante e tal. Do pouco que eu tenho, eu tento comprar a internet, para que eu possa continuar com esses trabalhos, continuar com a criação de conteúdos, ok. Então, para quem gostaria de me ajudar, ok. Sei lá, pode doar, ou pode tentar entrar em contato comigo, sei lá. E para que possa me ajudar, pelo menos em questão da internet. Porque, sendo honesto, sem internet mesmo, fica bem difícil para mim, para que eu possa dar condenação aos projetos, razão pela qual que eu levo, às vezes, 3 ou 4 dias, talvez de uma semana, só para poder postar um novo vídeo, ok. Então, ok. Não vou ficar aqui a lamentar muito, ok. Mas, eu já disse, para quem gostaria de me ajudar, tente de entrar em contato comigo, ou então, vou deixar o número do Pix, ok, aí na descrição do vídeo. E, ok, para que possa me ajudar, assim, para também que eu possa ter internet e continuar com as vídeos-aulas, ok. E, caso tenha internet, então, será muito mais simples, eu poder continuar com as vídeos-aulas, porque tem muitas aulas mesmo que eu planejei, que estão a caminho, mas, por questão da internet, tenho atratado bastante os projetos, então, ok. O que eu disse, quem gostaria de ajudar, fazer uma adoração, vou deixar o Pix aqui na descrição, do vídeo, ok, para que vocês possam me ajudar, para quem que gostaria de ajudar. E, ok, então, vejo-vos no próximo vídeo, eu sou o João, e muito obrigado por assistir o vídeo, ok. Vejo-vos na próxima aula, fui!